Mas agora a gente vai chamar a Jussara Soares, viu Iuripita, porque ela tem apuração ainda falando sobre o tema do dia hoje, a sucessão na Câmara e a série de anúncios de apoios oficiais à candidatura do deputado Hugo Mota, nome escolhido, apoiado agora já oficialmente pelo atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, Jussara Soares, você apurou que hoje o MDB também oficializa esse apoio a Hugo Mota? Olha, Nebra, boa tarde para você, para o Yuri, a todos que estão aqui conosco. Ainda não está batido o martelo de quando será esse anúncio oficial do MDB em apoio à candidatura de Hugo Mota. Mas, segundo pude apurar aqui, é que isso deve se concretizar ali nos próximos dias. Mas antes precisa de uma reunião da bancada do MDB para de fato fazer esse anúncio oficial. Mas aí hoje a gente viu a coletiva do presidente da Câmara, Arthur Lira, fazendo anúncio de apoio a Hugo Mota. E quem chegou por ali, no finalzinho dessa coletiva, foi justamente o líder do MDB na Câmara, o deputado Isnaldo Bilhões. Então, assim, ele ainda não anunciou, mas já apareceu na foto ali, nas imagens. Então, está bem amarrado, bem encaminhado pelo que a gente conseguiu apurar aqui. Não há muita questão ali se vai ou não ir com o Hugo Mota. Isso é dado como certo, agora precisa anunciar. Chama atenção que o Hugo Mota, ele já foi do MDB. Ele, inclusive, teve dois mandatos como deputado federal pelo MDB. Ele chega na Câmara dos Deputados eleito pelo partido MDB. Então, ele é muito próximo, inclusive, de Isnaldo Bilhões. Recentemente, agora, ele esteve numa festa de aniversário do ministro Jader Filho, que é do MDB. Estava junto com o Lira. Ou seja, as costuras estão todas sendo feitas, dependendo, carecendo apenas desse anúncio oficial. Mais um partido já indo para o nome, apoiando essa construção dessa candidatura de consenso, como disse Arthur Lira, em nome de Hugo Mota. Pois é, hoje, Sara, é importante você destacar essa história de Hugo Mota no MDB e o fato de que hoje, ao lado dele, estavam deputados do MDB. Não só o líder, Isnaldo Bilhões, estava ali um pouco mais ao fundo o Sérgio Souza, do Paraná, que é da ala ligada à bancada ruralista. Ele já foi presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Ou seja, tem essa busca de construção de apoiamentos dentro das bancadas. E o MDB acaba sendo importante porque ele já faz parte do bloco dentro da Câmara, que tem o Republicanos. E muitos dos aliados de Hugo Mota, desta construção de consenso, têm apontado isso. Olha, havia um bloco que tinha Republicanos, que tem MDB e que tem PSD. É Antônio Brito quem está saindo desse bloco, digamos assim, ao sustentar o seu posicionamento, ao invés de apoiar, pelo menos neste momento, a candidatura de Hugo Mota do Republicanos.